oi tá muito engraçado, meu gesto tá mal longo tô brincado é ruim sempre, é ruim sempre mesmo, tá difícil, tem dia aqui que nós cai em geral e ninguém consegue usar meu Deus, 30 mil SMS oi, uai, então tô tentando consertar aqui o wi-fi, mas até agora eu não consigo conectar não não pai, a internet já voltou a funcionar, o problema é o roteador que não tá conectando comenta ai moço, mas que diabo que aconteceu com o meu roteador ué, mas você tá conectado aqui ou oi? tá, mas aqui é porque meu computador tá conectado no no fio né, no carro ah, faz sentido o que? a vida é o que funciona e aí o que? o que? o que? o que? o que? a verdade o que? jane ou Re-iniciando aqui meu rotinador. Vídeo! Semparega! tô não tá me ouvindo aí tô beleza então meu reiniciador não não é meu roteador reiniciou meu celular reconectou-se delicia você colocou o vírus até no roteador mano ah só pode Besta Pequen Start server Isso, boa Deixa eu usar meu celular, vamos ver se meu celular reconectou a câmera E aí, rapaziada Ah, peraí, eu tenho que iniciar o roteador Mano, uma gambiarra tão lascada Esse negócio aqui da câmera Que eu tenho que conectar meu celular no cabo Conectar meu celular no wi-fi O wi-fi no computador Tem que ligar o cabo do celular no computador E ligar o roteador do celular Meu dedo, gambiarra não Gambiarra é apelido, né? Gambiarra é apelido Nesse caso aqui é apelido Você não tá ligado Tá louco Ai, ai Besta, mas cê tá mal, olha Acordo três, cinco horas da tarde Tá no som todo Não é? Ah, não, pro Bluetooth não Pro USB Desliguei o Bluetooth Será que o celular não é, mano? Tô Mas agora o trabalho foi tudo, ai meu Deus do céu Fala comigo, meu consagrado 192.168.162.88 Tem que... Eu acho que o negócio Sim, abraço Há bem... que é isso aí opa Upside down.